O senhor quer estatização das empresas? Não, não quero estatização, eu quero controle social. E o fim da ilusão moralista católica. O fim da ilusão. A humanidade precisa de controle. Não adianta alguém imaginar que um anjo vingador vai descer do céu, estalar o chicote e resolver o problema nacional brasileiro. Não vai. Como? A sociedade, aí tem mil caminhos de controle. Não, 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 eu tenho institucionalidades propostas. Não, 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 o Estado. Estão? Obrigado.